Plantas como essa, como essa e como várias outras plantas lindas e maravilhosas que você vê aí na internet, nos aplicativos vizinhos e até mesmo aqui no Youtube. Essas plantas são lindas e maravilhosas e são fantásticas para você ter em casa, mas tem algo muito especial que você precisa saber sobre elas, que é mais maravilhoso ainda do que a beleza delas. Que é o cultivo, o desenvolver da planta. Quando você acompanha o desenvolver da planta, você tem uma sensação especial no cultivo das suas suculentas, dos seus cactos e de todas as plantas em geral. Porque nesse caso, você vai acompanhar o desenvolvimento da vida da sua planta e ver a transformação que a planta passa a ter. Então isso é o mais fantástico. Mas antes da gente falar sobre reprodução de plantas e como você pode fazer isso nas suas plantas aí da sua casa, eu quero muito te lembrar para você se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito. E deixa o seu like para esse vídeo e ser entregue a mais pessoas, para a gente incentivar mais pessoas a cultivarem plantas. Porque gente, plantar nunca é demais. E é claro, ativa as notificações desse canal para você não perder os novos vídeos que a gente posta aqui no canal, o N Plantas. E agora eu vou mostrar a linda sensação que é você poder cultivar as suas plantas. Olha que coisa mais rica. Eu quero mostrar aqui para você uma planta saudável. Essa planta saudável é uma ótima matriz, desde que você venha tirar uma folha dela que não faça falta. Que não vai interferir esteticamente, deixar ela nua, porque senão dificulta ela sobreviver e adquirir nutrientes do sol. Então a gente vai pegar uma planta que já está rica em folhas. E aí essa planta a gente precisa identificar uma folha saudável. Eu gosto muito de tirar as folhas que estão mais próximas da raiz. E funciona muito bem. E aí eu jogo para um ladinho ou para o outro, para fazer o primeiro passo do processo. Que é a retirada da folha. E aqui a gente fez a retirada da folha. E você vê que a folha vem inteira. Essa gema de brotação, pessoal, precisa vir inteira. Se essa folha quebrar, provavelmente ela não vai pegar mais. Porque a gema de brotação encontra-se próximo ao caule da planta. Então, no caso das suculentas, nessa reprodução por folha, você sempre tem que tirar uma folha saudável e inteira. Você tem o máximo de aproveitamento na reprodução de novas mudas, de novas plantas através da folha. Esse é um exemplo e eu vou mostrar aqui para vocês. Como que uma folha fica, depois de aproximadamente 50 dias de plantada. Ela já germinou a folha principal. Onde foi a matriz dessa planta, já secou e ela já gerou novas brotações. E é esse processo que a gente vai passar essa folhinha também. A gente coloca ela para enraizar em um local que não tenha sol direto. Um local que tenha apenas claridade, mas não tem incidência de solar. Essa folhinha não precisa ser regada, porque não tem raiz. Mas à medida que for nascendo raiz, você pode ir regando regularmente, como uma suculenta, com delicadeza, sem encharcar. Essa folhinha, porque assim ela vai conseguir adquirir nutrientes da terra, à medida que a sua mãe, essa folha, o secando. Então, nesse desenvolvimento, a gente espera essa belezinha crescer um pouco mais, pessoal. A partir do momento que ela se desenvolve, e já fica do tamanho aqui do potinho 6, a gente já pode fazer o transplante dela e manuseá-la tranquilamente, porque com certeza ela está cheia de raízes. Essa planta já tem raízes com essa idade, mas talvez as raízes não suportem ainda um transplante hidrático. Nesse caso, o recomendado é você deixar ela pelo menos do tamanho do potinho 6, para você transplantá-la, até mesmo enviá-la, se for o caso de presentear alguém. O importante é a gente saber que todas as plantas têm um processo natural, e aproveitar esse processo é fantástico. Quando você tem a possibilidade de gerar uma nova vida, acompanhar o desenvolvimento até dos filhos, dos netos dessa planta, ou de qualquer planta que você tenha aí, é um espetáculo que você não vai esquecer, que sempre vai acompanhar você na sua vida. É maravilhoso cuidar de plantas. Assim você multiplica suas plantas, fazendo também uma limpeza estética na sua planta, podendo dar força para ela, deixar mais bonita as folhas do ápice. Existem outras formas de reproduzir, por exemplo, por estaquia, e várias outras formas que podem ser reproduzidas. Se vocês querem mais vídeos de reprodução, de como você pode multiplicar as plantas da sua casa, comenta aí embaixo, deixe seu like e se inscreve nesse canal, para você não perder nada, clicando no sininho aqui, tá bom? Um beijo no coração, o vídeo de hoje é bem curto mesmo, mas muito especial para você que quer fazer das suas plantas um hobby, uma terapia excelente. E não só isso, mas ter plantas lindas também para decorar e presentear quem que você ama. A gente vai encerrando o vídeo colocando essa plantinha em um substrato bem leve, e deixando ela gerar a sua brotação com o decorrer do tempo. Uma média de dois meses você já tem uma mudinha um pouquinho maior do que essa, o que vai crescer, ficar adulto, saudável e vai gerar outras mudas para você, tá bom? Um beijo no seu coração, até o próximo vídeo que a gente está sugerindo aqui para você, e não esquece de compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que você gosta e que você sabe que tem um coração bom para plantas.